Pararara Olha a jogada Melhor futebol do mundo aqui no Show do Esporte Melhor futebol do mundo Vai, Toma, matéria Tô pegando, tranquilo E voa Tá certo Ô Gustavo Gustavo Não Tem real Pô, tá abandonado, pô Não Pode deixar o Gustavinho lá ou não Vamo ver o que vai acontecer Seba, foi O goleirão se atrapalhou Seba, foi O goleirão se atrapalhou Seba Ele mandou por cima Pô, Seba Tá jogando bem, moleque Pai Pai Vai pra atar aqui Pai Pai do lançamento Pai do lançamento Vai, Fui Pai do lançamento Pai do lançamento Pai do lançamento Olha aí William André Vigou pra trás Valdívia no travessão Travessão, meu Deus Olha o chute Meu Deus Vamos ver o que vai acontecer Fabrício Olha o seu Meu Deus do céu O Valdir recebe do Seba Devolveu Guardou Gol É mais um do Achape Mais um do Seba Ele guardou na rede do goleiro 2x0 o Chapecoense 2x0 Lá o Garou 2x0 o Travessão 2x0 o Travessão 2x0 o Travessão 3x0 o Travessão 2x0 o Travessão 2x0 o Chapecoense Olha Tiro de merda Vamos ver o que vai acontecer João Filho Plano Júnior César O Ceba recebeu de novo Ele manda em cima do Gustavo jogar para escanteio Corner Corner Vamos ver o que acontece Júnior César recebeu Em cima do Gustavo Esse 15 é perigoso William João Filho Plano Olha o Gino César Olha o Gino César Olha o Gino César Perigo Olha o chute Tiro de merda Vamos lá Meu Deus do céu Que coisa triste Vamos lá O jogo continua Ô Sérgio Boa semana Se você puder ir dia 18 Você vai ser bem recebido lá na festa Boa semana Boa semana Sérgio Vamos lá Show do esporte Melhor futebol do mundo Olha o chute A bola vai O goleiro defendeu Tomás Mandou mal Tiro de merda Será que o Júnior Ricardo vai vir Vamos ver Só Deus sabe André Vamos lá rapaziada Daqui a pouco tem Júnior Ricardo Para a alegria do povo brasileiro Vamos ver o que acontece É o Valdivinha Lateral Vamos lá 19 minutos de jogo Júnior César Tiro de merda Chapecoense 2x0 Vamos lá Valdivinha Gustavo Grande Valdivinha Vamos ver o que acontece Vamos ver o que vai acontecer Aí o cruzamento Cadrão Wallace Breno Olha o perigo Tiro de merda Tiro de merda O Dino jogou para fora Vamos ver o que acontece Vamos ver o que acontece Vamos fazer um rápido break Siga a bola Sair Um intervalo É um dos assuntos A gente vai falar sobre as normações da sua cidade Vamos lá Olha o perigo A bola sai Olha aí Olha o perigo Olha o lançamento Olha o perigo Vamos lá Olha o gol Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o break rápido Vamos fazer o botão